a imagem de uma nuvem sempre nas nuvens aparecem algumas imagens algumas formações que parecem rostos animais ou outras coisas aqui temos uma delas aqui a imagem de um tronco de árvore às vezes aparecem algumas deformações que parecem imagens nas árvores e aqui temos uma delas é incrível que parece aqui a imagem de tubarão de frente fotografada o mergulhador profissional e essa também apesar de parecerem fantasmas valeu bye bye tranquilidade e essa aqui foi a primeira imagem assim numa pedra às vezes você olha assim parece que tem algum desenho às vezes não é desenho às vezes alguns defeitos e esse defeito parecia essa figura tchau tchau bye bye